Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma sessão de cinema e novamente mais um top 5. E peço desculpa, mas a Luna está a romcar feita louca atrás de mim. O top 5 hoje vão ser os meus 5 filmes preferidos da Pixar. Então gente, eu já vos tinha dito quais é que eram os meus 5 filmes preferidos da Disney. Viu um vídeo e vou deixar aqui para vocês verem. E hoje eu vim vos trazer os meus 5 filmes preferidos da Pixar. O quinto que eu mais gosto é até o primeiro que eu mais gosto. Então, o quinto filme que eu tenho aqui na minha lista é Incredibles. O primeiro, atenção, não é que eu não tenha gostado do segundo, eu gostei, mas o primeiro é sempre aquela cena, estão a ver? Então, para quem não conhece de Incredibles, acho um bocadinho difícil. Em português é Os Incríveis. E então, o filme conta a história de uma família que são super-heróis. Os super-heróis foram, tornaram-se ilegais. E então, eles andavam tipo à paisana a fazer coisas de super-heróis ilegais. E era uma família que era a mulher, o marido e depois tinham 3 filhos. O pai, que é o Senhor Incrível, tem super-força. Depois há a mulher elástica, que é a esposa. A Violeta, que é a filha mais velha, tem essencialmente o poder da visibilidade e de criar camos de força. Depois tem o Flecha, que é o filho do meio, que é tipo o Flash, basicamente, corre rápido. E depois tem o Zezé, que é o bebê. E eu gosto do filme, primeiro, por causa da estética. Eu acho que é uma estética interessante. Não sei, eu olho para os bonecos e eu gosto da animação em si, da animação que foi escolhida. São problemas reais, de pessoas reais, de famílias reais. Apesar de eles serem super-heróis, nunca perdem aquela vertente humana. E é isso que eu gosto nos filmes da Pixar, sejamos sinceros. Porque Pixar dá sempre lições de vida. Apesar de eu adorar a Disney, eu sinto que a Pixar dá lições de moral mais fortes do que a Disney. E que tem sempre uma vertente mais humana e não tão fantasia. E como uma pessoa pode influenciar a vida da outra. Que foi o que aconteceu com o Síndrome, que é o vilão do filme. Que eu só se torno um vilão porque não teve o reconhecimento por parte do Senhor Incrível que ele queria. Quarto filme, Brave Indomável. Eu sinto que há muita gente que não conhece este filme. Posso estar errada? Digam-me nos comentários se eu estou errada. Mas eu acho que há algumas pessoas que não me conhecem. É só o único filme de princesas da Disney e Pixar. Porque a princesa do filme, que é a Mérida, é uma princesa Disney. Só que é da Pixar. A Pixar faz parte da Disney. Ela é uma princesa Disney. Não sei se não estou a fazer entender. É a única princesa oficial da Pixar que pertence a Disney. Se não estou aí arreliada. Acho que é o único filme de princesas. É o único filme de princesas. Mas não é um filme de princesas normal. E é por isso que eu gosto dele. É um filme de princesas à Pixar. Porque não é aquela história do viver... Está bem que a Disney também já não é tanto do viver um feliz para sempre. Tem vencido o filme, a história, o local é diferente. Aquilo é a Escócia, homens de quilte, ursos, pelas, arco e flecha. Mas o filme conta a história de Mérida, que é a princesa. E o filme começa essencialmente com um ataque de um urso. Onde o pai dela perde a perna. A mãe da Mérida chega ao pé dela e diz que vem os três clãs que são associados ao clã que a Mérida faz parte, são aliados. Vem os três clãs com os seus respectivos filhos para despousar a rapariga. E a rapariga não acha piada nenhuma, porque ela não se conhece de lado nenhum. E ela não se quer casar. E então o filme é toda a volta disso. Procura ajuda para fugir dessa situação. Encontra uma bruxa feiticeira, como quiseres chamar. Moral da história, ela transforma a mãe num urso. O resto do filme é essencialmente conhecer a outra pessoa, pôr-se no lugar da outra pessoa. Básicamente no final do filme, ela percebe o lado da mãe dela e a mãe dela percebe o lado dela. Então é tudo uma questão de aceitação e compreensão da parte do outro. É dos poucos filmes de princesas em que ela não acaba casada ou namorar ou o que quer que seja. Sim, eu sei que há mais, por isso é que eu disse. É dos poucos filmes de princesa. Em terceiro lugar temos Divertidamente. O que dizer sobre este filme? Divertidamente conta a história de Riley. E o filme conta como nós somos caindo a controlados por pequenos seres na nossa cabeça. Daí eu não me divertidamente. Então ele mostra como todos nós temos 5 sentimentos na nossa cabecita. E então é a alegria, a tristeza, o nojo, a nojo neste caso porque é uma rapariga, o medo e o raiva. Basicamente nós temos a visão do que os seres fazem, de como se reflete na Riley. E depois nós ao longo do filme percebemos que não é só a Riley que tem, toda a gente tem, os pés dela tem, o cão tem, a vizinha tem, o senhor da Pisa tem, toda a gente tem. Então mostra muito a questão do crescimento, do crescimento em termos físicos e do crescimento pessoal da personagem. Pronto, ela estava na terra dela e os pais arranjaram o trabalho e mudaram-se todos para São Francisco, onde ela não conhecia ninguém, estava super nervosa. Para certas pessoas isto pode não ser muito óbvio, mas para outras é bastante óbvio que o filme fala e mostra sobre depressão. Porque a Riley chega a uma altura que está com uma depressão e isso não há dúvida alguma. Para quem está atento ao filme e percebe o filme, as emoções pensavam que não podiam haver memórias mistas. Ou seja, esta memória ou aquela memória só trazia um sentimento de alegria, só trazia um sentimento de tristeza, aquela coisa das emoções se interligarem, estão a perceber. E só no final do filme é que eles reconhecem isso, percebem que um momento não tem que ser apenas bom ou apenas mau, pode ser as duas coisas e é isso que nos faz crescer e aprender. Inclusive este filme tem vários momentos simbólicos, tem uma das cenas mais tristes dos filmes da Pixar em geral. Eu acho que é um filme muito interessante, muito bem feito e muito bem pensado. É dos meus filmes preferidos da Pixar. Agora chegamos aos dois filmes mais emotivos da Dona Pixar, pelo menos para mim, que é o que está em segundo lugar da minha lista. É um filme bastante recente, um filme que em português se chama Bora Lá, em inglês chama-se Onward. Eu vou ser séria, eu não dava nada por este filme. Porque eu vi o trailer e pensei, ok, é engraçado, é assim um filmezinho de magia, mas eu olhava para o filme e não estava a ver muito a cara da Pixar, estão a ver, aquilo estava a me aparecer um kind of dreamworks. Não me parece grande coisa, mas a partir do momento em que me fazem esforar, até por causa da porcaria de uma carrinha, epá, eu engoli tudo o que tinha dito e tudo o que eu achava sobre o filme, que conta a história de dois irmãos, tanto que no Brasil o nome é Dois Irmãos. Perderam o pai, um deles não chegou a conhecer o pai, o outro perdeu o pai quando era pequenino. E aquilo é um mundo onde antes existia magia e que atualmente já não existia. Quando um deles fez 18 anos, o mais novo fez 18 anos, ele tinha à espera dele uma prenda do pai, que pronto, a mãe dele guardou que o pai disse que era para andar quando eu fizesse 18 anos. E então, basicamente eles ficaram a descobrir que o pai era um mago, bastante poderoso até, e que havia uma forma de trazer o pai deles durante 24 horas e que podiam passar 24 horas com o pai. E então, eles tentaram lá fazer um feitiço, entretanto, aquilo deu mal e só voltou a metade do pai. Como assim, metade do pai só vieram as pernas do homem. E basicamente o resto do filme conta essa jornada deles para conseguir trazer o resto do pai, para conseguirem passar algum tempo com ele. Vocês sentem a afeição dos personagens uns com os outros, mas o que dá a cabo da cena toda é o final do filme. Vocês não estão preparados para aquele final? Eu parecia um bebê naquela sala de cinema, eu não estava à espera daquilo. Assim, ele é e não é inesperado, porque vocês ao longo do filme vão tendo pistas. Mas é um filme mesmo muito, muito emotivo, porque, quer dizer, pensamos bem, pensamos bem, eles conseguiram trazer o pai dele durante pelo menos alguns minutos. Vocês esperam que no final do filme eles fiquem tipo os dois a falar com o pai, todos queridos e maravilhosos, e não é bem isso que acontece. E passando para o top 1 do 1 do 1 do 1 deste topzinho, também é sobre a família, também faz chorar que nem cornes, Coco. Coco, a vida é uma festa. Gente, se vocês não choram nesse filme, vocês são sem coração, não têm alma, não têm emoções, vocês nem a Nossa Senhora. Coco é, penso que o único musical da Pixar. Além de ter músicas lindas, aquilo é um filme sobre o dia dos mortos. E isso é uma celebração latina, essencialmente mexicana, se não estou errando que é estar ao fim de ninguém. Eu acho que é mexicana. O filme em si é muito colorido, muito movimentado, muito dinâmico. Conta a história do Miguel, que é um rapazido que o seu sonho é ser músico, e toda a família está contra isso, porque o seu tetra, 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 avô ou tio, acho que era avô, abandonou supostamente a mulher e a filha para ir tocar. A música é proibida na família, não podem cantar, não podem dançar, não podem tocar, porque senão a avó está-lhes com o chinelo. Literalmente, não estou a brincar. E o dia dos mortos basicamente é quando as pessoas celebram quem já partiu. E o que acontece no filme é que no dia dos mortos o Miguel vai parar ao outro lado, ele lá encontra a sua família falecida, e depois ele tem lá umas aventuras e tal. É o final. É sempre o final. Porque ele volta a dar muito mais valor à família, e acaba por conseguir realizar o seu sonho de ser músico, e a própria família acaba por mudar de ideias em relação à música, e ficam todos felizes e contentes relativamente à música. A parte emotiva. Epá, eu não quero estar a dar muito spoiler, mas tem a ver com ele e com a bisavó dele. E aí toda a família dele se emociona, e além da família estamos a gente deste ladozinho da tela a chorar que nem as magdalenas. O que culmina num acontecimento importante no filme, que pronto, não vos vou dizer. Eu espero que vocês tenham gostado, venham a gostar de gostar, comentem a dizer qual é o vosso top 5 de filmes preferidos da Pixar. Se são da mesma opinião que eu, se acham que há filmes melhores do que os que eu disse, subscrevam-me para ver mais vídeos, e até o próximo vídeo. Tchau!